Eita que essa é mais uma do hoste que viaje diretamente pra aquela pessoa que já foi traído Se você conhece algum corno, deixa o ai Moral, não falando que você é boi Mas eu vi sua mulher com dois Vem comigo você tem que ver Ela traindo você Moral, o seu chifre já tá até mostrando E os amigos já estão perturbando E na rádio eles vão divulgar Não adianta chorar Sabe o livro dos cornos, você está lá Você é chifrudo Vou espalhar que sua mulher te dá um esquebra E você é galhudo Caiu na chibata Os caras pegam ela de jeito Eu vou falar, talvez esteja grávida Você é chifrudo Vou espalhar que sua mulher te dá um esquebra E você é galhudo Caiu na chibata Os caras pegam ela de jeito Eu vou falar, talvez esteja grávida Se o chifre não arrastar Se o chifre não arrastar Você se lasca Eita homem que nasceu Pra receber chifre Parece até que é um karma Pior que tem gente que é assim mesmo Deixa o like